Salve rapaziada, como é que vocês estão? Preparados para um dia de festa na Arena da Baixada? Óbvio, tem que ter seriedade com o jogo, tem que entender que não tem nada a ganho até agora, apesar da boa vantagem do Atlético, o Atlético chega com dois gols de vantagem para esse jogo contra o Maringá, mas é um dia de festa de maneira geral, já que a gente está falando de um aniversário do clube, é um aniversário que eu acho que é muito emblemático, 99 anos não é qualquer coisa, então espero que a gente tenha uma tarde belíssima na Arena da Baixada, com uma bela atuação, com o Atlético se classificando para uma final, o Atlético mantendo essa invencibilidade na temporada, é um dos poucos times no futebol brasileiro que se mantém invicto ainda, então a gente torce para que seja um grande dia. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, e esse QR Code permite você deixar uma contribuição para a gente, então se você gosta do nosso canal, se você curte a gente, deixa essa contribuição, aqui embaixo vão estar passando, os planos de virem membros do canal, a gente está na luta para bater 200 membros, código de desconto na Centauro, código de bônus na KTO, então a gente também tenta entregar para vocês vantagens para vocês ajudarem a gente, mão que vai lá, vai cá, mão que lava aqui, lava lá, enfim, Vou falar um pouquinho desse jogo, cara, porque acho que tem alguns pontos interessantes, né? Para o Atlético ser campeão, faltam três jogos, para o Atlético ser campeão invicto, também faltam três jogos, então assim, eu acho que o Atlético, ele tem que mirar o título invicto, eu acho que vai ser muito legal para o início de temporada do clube, né? É aquela parada, sendo campeão invicto e sendo campeão perdendo alguma partida, dá no mesmo, mas é como você faz as coisas, como você se propõe a ser campeão, a ganhar jogos, e eu acho que assim, até pensando na administração petralha, no momento que o clube vive, o Atlético já não é campeão há mais de um ano, né? O último título foi dia 20 de novembro de 2021, título da Sul-Americana, quem comprou a camisa azul nova, já sabe, eu comprei a camisa roxa, então assim, eu acho que o Atlético, ele tem que levar com muita seriedade esse jogo, pensando tanto no título, quanto na invencibilidade, e além de ser um título invicto, eu acho que a gente precisa destacar um título com uma porcentagem de aproveitamento altíssima, ser campeão com mais de 90% de aproveitamento, cara, é assim, é muito legal, e é muito legal, então esse aproveitamento muito alto até agora foi só um empate, e eu espero que, assim, seja só um empate até o final, o Atlético, ele tem condição de botar esse aproveitamento de 90 e poucos por cento, e desculpa, você não imaginava um aproveitamento de 90 e poucos por cento, ninguém imaginava, em qualquer coisa na vida, um aproveitamento de 90 e poucos por cento, é um absurdo, é muito, é muito considerável, e eu acho que a gente precisa valorizar o que o clube, ele vem fazendo até aqui, e óbvio, né, é, assim, como é um dia de festa, jogo na Arena da Baixada, num horário que é bom pro torcedor, num horário onde o torcedor vai chegar cedo, vai passar no Pulevar, vai passar na loja pra ver a camisa nova, eu espero que o Atlético, ele dê uma resposta ao torcedor, de uma boa vitória, de uma goleadinha ali, respeitando pra caramba o Maringá, mas acho que o Atlético tem condição, teve algumas dificuldades no primeiro jogo, teve, mas acho que vai muito questão do campo, do sistema de marcação, acho que a gente já entendeu mais ou menos como o Maringá marca, o que a gente pode fazer a partir disso, então, assim, jogo pra sim pôr, dá uma goleada de presente pra torcida, eu pelo menos, acharia muito legal, de ver o torcedor saindo da Arena da Baixada ali por volta de 6,5, feliz, com expectativa pra mais uma final, e cada vez mais convencido de como esse Atlético tá jogando, porque uma goleada, ele tem esse, ele tem esse charme, né, torcedor do Atlético ainda busca ser convencido desse time do Paulo Turra, desse trabalho que vem sendo feito no Atlético, e, e assim, acho que a goleada, ela te entrega credibilidade. Alguns pontos, agora informativos do jogo, efeito suspensivo, ok, Terence, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Christian, a disposição, Pedrinho, ainda continua fora. Thiago Heleno, e Pedro Henrique, na teoria, zaga titular do Atlético, mas no último jogo, jogou o Zé Ivaldo. Será que o Zé Ivaldo, ele continua de titular? Ou será que realmente, a gente viu uma mudança, é, pra, pra, pro restante da temporada, onde é o Zé Ivaldo sendo uma peça, titular do Atlético, no lugar do Pedro Henrique, é algo que a torcida pede muito, é algo que a torcida, ela deseja, tanto ver o Zé como titular, quanto ver o Pedro Henrique na reserva. Então, assim, um jogo, já deixa a gente meio desconfiado, mas dois jogos, eu acho que tem, eu acho que tem bastante chance de, a gente acompanhar o Zé Ivaldo aí, numa posição realmente destaque ali pra ele. É, a gente tem alguns desfalques, já falei do Pedrinho, ainda tem Canóbio, Mikael e Vitor Roque, junto às seleções brasileiras e uruguaias, o Vitor Roque, entra o Pablo, acho que não tem muito mistério, meu Canóbio é o Coelho ali, junto com o Vitor Bueno e Teranjo, e o Pedrinho é o Fernando, então, assim, não acho que tenha nenhuma grande questão pra gente pensar dos jogadores que vão substituir esses caras que estão, estão de fora. A gente teve um pouquinho de dificuldade, enquanto a gente não teve o Vitor Roque lá, em Maringá, espero que essa dificuldade, ela seja reduzida, espero que o Atlético se vire bem, mesmo sem o Vitor Roque, vai ser uma chave de confiança ali, muito interessante, eu acho que o Atlético não tem que depender de ninguém, o Atlético já esteve sem o Teranjo, se virou bem, já esteve sem o Thiago Heleno, virou bem, já esteve sem o Fernandinho, eu acho que foi o cara que a gente mais sentiu, a gente basicamente joga um campeonato inteiro sem o Vitor Roque, então acho maneiro a gente não ter nenhum cenário ali que nos implica em relação a isso, porque chega no Campeonato Brasileiro, chega numa Libertadores, chega numa Copa do Brasil, algum dos jogadores mais importantes do grupo não vão poder jogar, e se cria toda uma questão de, caralho, o Atlético está dependendo, o Atlético vai sofrer, então sim, vamos botar os píngulos nos índices, algo que eu acho importante também, é destacar como o Teranjo e o Vitor Bueno não fizeram um bom jogo lá em Maringá, os dois fizeram um jogo bem ruim, foram bem anulados ali pela marcação do Maringá, uma marcação individual, então você acabava sendo acompanhado o tempo inteiro, Teranjo e Vitor Bueno, que para mim são os dois grandes jogadores do Atlético nesse campeonato paranaense, eles tiveram dificuldade, então estou na expectativa de ver como vai ser o esquema, a opção do nosso treinador Paulo Turra, para encontrar espaços para Teranjo e Vitor Bueno jogarem, reclamar um pouquinho o Vitor Bueno, abrir um pouquinho o Teranjo, mas acho que são duas peças fundamentais, sabe, eu acho que hoje o Atlético, para ser uma equipe criativa, não é que dependa 100%, mas é muito mais forte com um bom jogo de Teranjo e Vitor Bueno, então tirar esses caras, de uma zona de marcação mais aguda, do time do Maringá, acho que vai ser uma missão legal para o Turra, cuidado com a bola aérea da equipe do Maringá, é um time que força muito bola aérea, cruzou muitas bolas na direção do nosso gol no jogo de ida, é um time que faz muitos gols de bola aérea, então, assim, acho que sempre é uma preocupação para o Atlético, dependendo de como o jogo se desenhar, pode se tornar um contexto legal para a gente ver alguns jogadores do banco de reservas, eu acho que esse campeonato paranaense não vem sendo ditado por essas oportunidades, o Atlético sempre que pode usa o time titular, mas eu estou louco para ver mais de Christian, estou louco para ver mais de Alex, estou louco para ver mais de Arreagada, até mesmo do Romulo, que eu sei que muita gente tem situações ali que contestam um pouco o Romulo, eu acho que seria legal ver mais um pouquinho, sabe, e é para terminar, cara, a expectativa do uniforme novo, tanto em campo quanto na arquibancada, começar a ver os pontinhos rostos, os pontinhos amarelos, os pontinhos azuis, tem tudo para ser um belo dia, tem tudo para ser um belo momento da gente ver o Atlético, da gente acompanhar o Furacão, eu vou pedir para você deixar o like, lembra da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, durante a live, a gente vai trazer várias oportunidades para você ganhar um dinheirinho, então não perde essa oportunidade, beleza? Tamo junto é nóis, rapaziada, obrigado pela moral de sempre, e vambora, espero que hoje seja um dia lindo, daqui a pouco eu estou abrindo live, tá bom?